O mau tempo resultado da combinação de chuvas, ventos fortes e maré alta causou prejuízos nas orlas de Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas Mais especificamente em vilas e buraquinho Os pescadores disseram que estão há mais de 15 dias sem poder pescar 15, 15 dias sem poder pescar, sem poder adquirir o alimento dos nossos bebezinhos Aqui foi um estrago total Os barriqueiros e os ambulantes perderam totalmente tudo Aquele material que está ali foi resgatado por nós, pescadores E nós estamos sem poder pescar por causa do mau tempo E a previsão é para quinta ou sexta-feira da semana que vem E depois de uma semana fria, a sexta-feira iniciou com muita chuva e ventos que chegavam até os 30 km por hora Neste sábado e domingo a previsão é de chuva a qualquer momento e temperatura que pode variar entre 21 e 27 graus Os ventos podem chegar aos 30 km por hora E depois de uma semana fria, a sexta-feira E depois de uma semana fria, a sexta-feira